Eu estava no avião, viajando, não sei se de São Paulo para Minas, e aí o comissário veio me servir um café. Na boa vontade, ele veio me servir um café, só que ele tropeçou. E o café caiu assim, derramou todo na minha calça. E estava muito quente, estava muito quente. Além de estar quente, parecia que eu tinha feito xixi na calça. Essa é uma hora que você tem que apertar a tecla chamada pausa, entendeu? Fazer aquela contagem da avó lá que ensinou para a gente. Conta até 10, meu filho. E aí você... E essa oração eu costumo fazer fazendo algumas perguntas para mim mesmo. Primeiro, é quem não erra. Segundo, bem-aventurados os mansos. Terceiro, eu carrego o nome, que é o nome de Jesus. Eu sou luz do mundo. Quando você trabalha isso na sua cabeça, depois da contagem de 10 segundos, você está querendo ajudar a pessoa. Você tem pavio curto? Preste atenção no que eu vou dizer para vocês todos que aqui estão. A resposta calma, desvia o furor, diz a Bíblia. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, verso 1. Eclesiastes 7, 9, diz... Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. A grande pergunta que se faz é... Como lidar com a ira? 15 dicas sobre como lidar com a ira. Como lidar com a ira. Primeiro, respire fundo. Respire fundo. Por que, Josué? Você já parou para pensar nos benefícios, não é? Desse hábito de respirar fundo assim, ó. Você já parou para pensar? Então preste atenção nos benefícios da boa respiração. Alívio da ansiedade e estresse. Melhora o funcionamento dos intestinos e da digestão. Melhora do metabolismo celular. Melhora da capacidade pulmonar. Coração menos estressado e pressão arterial equilibrada. Eliminação de radicais livres. Pele mais jovem e saudável. Controle do peso corporal. Então, ó... Respire fundo. Respire fundo. Certo? Primeiro passo. Começou a ficar com muita raiva? Está sentindo assim que os nervos estão à flor da pele? Respire fundo. Respire fundo e mais de uma vez. Respire fundo. Segundo passo é a receitinha da vovó. Entendeu? É a palavra de sabedoria dos avós. Conte até 10, meu filho. Conte até 10, minha filha. Lembra dessa receitinha do vovô, da vovó, dos mais maduros? Conte até 10. Faça essa contagem de preferência orando. Eu faço esse exercício, gente. Entendeu? No aeroporto, no hotel, na padaria, no trânsito. Você respira fundo e conta até 10. Senhor, me ajuda. Senhor, bem-aventurados os mansos porque eles herdaram a terra. Vai contando até 10, certo? Aí você vai acalmando o seu estado emocional e vai colocando sob controle muita coisa. E aí você vai dar uma resposta mais acertada. Uma terceira dica é vá passear. Na verdade, saia do ambiente, vá dar uma volta. Saia do ambiente. Saia do ambiente, certo? Está estressado, está nervoso, está nervosa, está irritado, está irritada. Os nervos afloram da pele. Você está a ponto de explodir. Saia do ambiente. Vá dar uma volta. Então, respira fundo, conta até 10, certo? Diga para a pessoa, de repente, com quem você está conversando. Dá licença, eu preciso dar uma saída. Dá licença, por favor, com todo respeito. Dá licença, saia do ambiente. Marido, a esposa, o pai, a mãe, saia do ambiente, certo? Saia do ambiente. Vai dar uma volta. Meu pai fazia isso. É interessante que meu pai, antes de ele disciplinar o filho, meu pai não gostava de disciplinar o filho com raiva, assim, não é? Ele saía, não é? Ele saía, ia dar uma volta no quarteirão, orando, falando com Deus. Aí, quando ele voltava, ele fazia de forma equilibrada o que tinha que ser feito, principalmente quanto à disciplina dos filhos, certo? Então, saia do ambiente. A quarta dica é, repita uma frase. Repita uma frase. Que frase, Josué? O Espírito Santo está no controle da minha vida. O Espírito Santo está no controle da minha vida. O Espírito Santo está no controle da minha vida. Fica repetindo essa frase até quando for necessário, irmão. O Espírito Santo está no controle da minha vida. O Espírito Santo está no controle da minha vida. Sabe, esses exercícios vão colocando você num estado emocional rico de recurso. A quinta dica é crie um espaço mental. Crie um espaço mental. Pense em algo positivo e agradável. Alguém disse que se você sair do ambiente onde você está estressado, com raiva, vamos supor, e você ir para o jardim, certo? Ou até mesmo ir para o banheiro. E você começar a fazer um tipo de oração de gratidão. Senhor, eu te agradeço pela minha saúde. Eu te agradeço pela minha vida. Eu te agradeço pela minha família. Eu te agradeço pelo teu cuidado. Eu te agradeço pelo teu amor. Eu te agradeço. Alguém disse que na medida em que você vai fazendo isso, o seu cérebro vai colocando glândulas em funcionamento para produzir substâncias ou neurotransmissores que te colocam num estado rico de recurso. Um passeio que você fez ou vai fazer. Pense em algo positivo, não é? Um almoço da sua preferência. Imagine um lugar que você gosta muito. Por exemplo, se eu estiver com muita raiva, seria interessante eu pensar lá em Chamonix, onde fica as montanhas Mont Blanc, onde eu estive com a minha esposa, que é um dos lugares mais paradisíacos que eu já conheci. Quando você começa a pensar, é o escape mental. Crie um escape mental. Pense em algo positivo e agradável. A sexta dica é ouça um louvor. Você já ouviu falar que a música acalma a alma? A música acalma a alma. Então, ouvir um louvor que ministra o seu coração é uma dica interessante para você resolver essa questão da raiva. A sétima dica é faça uma pausa para refletir e não pré-julgar. Faça uma pausa para refletir e não pré-julgar. As nossas emoções são as lentes através das quais a gente interpreta tudo na vida. As nossas emoções são as lentes através das quais a gente interpreta tudo na vida. Então, o maior inimigo da mansidão é a precipitação. O maior inimigo da mansidão é a precipitação. Isso é muito interessante. Faça uma pausa para refletir e não pré-julgar. Número oito. Sorria. Ria ou rir provoca relaxamento e produz neurotransmissores do bem-estar. Sorria. Você sabia quando você faz assim? Você manda um comando para o seu cérebro colocar você em um estado emocional rico de recursos. E é interessante que só pelo fato de você sorrir assim, você já começa a entrar em um estado emocional rico de recursos em função do que o seu cérebro começa a produzir. Isso é muito interessante. Número nove. Pratique a gratidão. Faça uma lista mental de tudo que você deve ser grato. Número dez. Pratique o perdão. Pratique o perdão. Perdoar significa vencer o mal com golpes de bondade. Perdoar significa vencer o mal com golpes de bondade. Reconheça. Pense antes de falar. Você sabe o que significa prudência? Prudência é calcular as consequências das suas decisões, atos, escolha, antes de tomar escolha, antes de praticar qualquer atitude. Ou seja, prudência é você calcular os efeitos das suas ações, das suas decisões, das suas escolhas, das suas atitudes. Isso é prudência. Então pense antes de falar. Prudência é pensar antes de falar. Quem pensa antes de falar não fere, não machuca e não destrói o outro. Reconheça os sinais de alerta. Isso é muito importante. Reconheça os sinais de alerta. Pense nos sinais físicos da raiva. Talvez seu coração bate mais rápido, seu rosto esteja quente. Ou talvez você comece a acerrar os punhos. Você também pode perceber algumas alterações cognitivas. Talvez sua mente acelere ou você comece a ver vermelho. Ao reconhecer seus sinais de alerta, você tem a oportunidade de tomar medidas imediatas para evitar que você faça ou diga coisas que criam problemas ainda maiores em sua vida. Descubra a causa da sua raiva. Descubra a causa da sua raiva. Aquilo que você não identifica, você não modifica, o que você não conhece, você não controla. Se você adquire o hábito de perder a paciência, pode ser útil fazer um balanço das coisas que provocam sua raiva. Filas longas, engarrafamentos, comentários sarcásticos de um amigo ou estar cansado demais são apenas algumas coisas que podem cortar o seu pavio. Isso não quer dizer que você não deva culpar as pessoas ou as circunstâncias externas por sua incapacidade de manter a calma. Mas entender as coisas que desencadeiam sua raiva pode ajudá-lo a planejar adequadamente. Agora, olha que coisa importante. Escreva. Ao descobrir as causas da ira, escreva para que você se antecipe. Monte um plano para não permitir que esses gatilhos sejam disparados, provocando a sua raiva. E por último, ore. Ore todos os dias, principalmente pela manhã, pedindo para Deus lhe dar sabedoria para que você seja uma pessoa massa. Olha o que diz a Bíblia em Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. E a Bíblia diz que Deus dá sabedoria para aqueles que pedem. Então, ore pedindo a Deus sabedoria. Mas agora, eu quero, com alegria, deixa eu colocar o meu fone aqui, chamar a Adriane, que sempre coopera conosco aqui. Eu a convidei, ela aceitou o convite de participar hoje. Olá! Oi, pastor! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E aí, tudo bem? Tudo bem com a família? Tudo bem com o trabalho? Tudo bem, que alegria estar aqui. O senhor deu um curso agora, não sei se as pessoas anotaram, mas todas essas coisas que você deu de dica, do que fazer, de práticas, né? Isso aí é um curso libertador, anti-raiva. Boa ideia, vou escrever. Então, eu vou escrever um e-book, não é? Com esses tópicos aí, para mandar para todo mundo que tem problema. Você tem problema, às vezes, enquanto também você fica com raiva assim ou não? Não, mentira! Olha, pastor, você sabe que, enquanto você estava falando, eu até anotei aqui uma coisa legal para comentar, para as pessoas que estão aqui observar. Porque existem dois jeitos da raiva se manifestar, que é quando você explode ou quando você implode. E as duas coisas vão fazer mal. E aí, alguns temperamentos, né? Eles têm a tendência de explodir, de vir para fora. E outros temperamentos de implodir, de vir para dentro. O meu é o de vir para fora. Então, quando eu passo raiva, todo mundo percebe. E a raiva, ela é um dos motivos que eu entendi que eu precisava me achegar mais à cruz. À cruz. E não à graça. Entenda, isso é um movimento contínuo entre cruz e graça. Elas são desassociadas. Mas você sabe que, quando eu entendi sobre sacrifício, foi quando eu comecei a dominar melhor a minha raiva e a minha ira. Porque eu tive uma fase, alguns estímulos, até um pouco da criação, da educação, que me fazia entender que abrir mão daquela raiva naquele momento era quase que errado. Porque o meu motivo era certo. Ah, então, se o seu motivo é certo, se você foi injustiçado, se você foi traído, se o motoboy te fechou no trânsito e você estava certo, aí sim você pode explodir em raiva. E foi só entendendo o sacrifício, a entrega, a cruz, a dor, a negação do que é certo, em prol de algo que é muito melhor, é que eu fui começar a entender que eu precisava sacrificar a minha raiva. E é algo que você precisa pensar nisso. Você que está aqui hoje, se você acha que está tudo bem você explodir de raiva, quando os seus motivos são certos, eu quero dizer que você está errada. Explodir em raiva ou implodir em raiva nunca vai te fazer bem e nunca vai resolver, né? E é interessante que a Bíblia em nenhum momento diz para você não ficar irada, você não ficar irado. A Bíblia não diz, não ireis, a Bíblia diz assim, irai-vos e não pequeis, certo? Ou seja, todos nós sentimos esse tipo de emoção, não é? Todos nós temos essa emoção chamada raiva. Agora, a maneira como a gente lida com a raiva, que é a questão, Por exemplo, mesmo que eu esteja indignado, por exemplo, com uma injustiça, por exemplo, eu ouvi falar que um vizinho violentou uma filha, isso causa em mim uma ira contra uma injustiça, contra um abuso. Agora, eu não posso pegar um revólver e atirar nesse homem, não é? Eu não posso condenar toda a família dele, eu não posso, como um cristão, desejar ou lançar sobre ele todas as maldições e pragas possíveis. A grande questão aqui não é se você sente ou não raiva, é como você lida com a raiva. Não sei se você conseguiu me ouvir um pouco ontem, que eu falei sobre a supressão da raiva, a agressão ativa, a agressão passiva, a raiva assertiva e abandonando a raiva. Então, quando você suprime a raiva ou manifesta através da agressão ativa, você está se auto prejudicando ou você está, e também está prejudicando os outros. Porque quando você reprime, você gera raiz de amargura, que faz de você ser uma pessoa tóxica. E uma pessoa tóxica, ela vai intoxicando o ambiente, não é assim? E assim, você gera raiz de amargura e você gera doença mesmo. Porque, quimicamente, o que acontece no nosso cérebro, né? Quando a gente tem uma descarga de raiva, seja pra dentro ou seja pra fora. O nosso cérebro tem as amígdalas, que ela fica como se fosse no meio do nosso cérebro, aqui na parte de trás. E aqui, bem nessa região da raiva, é do sistema límbico, né? Todo o sistema emocional. E o que acontece? Aumenta a descarga de cortisol no nosso corpo, que é um hormônio do estresse. Não só do estresse, né? Mas é um hormônio de estresse, é um hormônio do alerta. E diminui a serotonina. Se isso fica em você, no seu corpo, no seu metabolismo, por muito tempo, você vai começar a ter menos sensação de bem-estar, menos sensação de felicidade, de alegria, que é a serotonina. E você vai estar continuamente irritado. É o que as pessoas falavam de a flor da pele, né? Que ele fica a flor da pele. Porque, literalmente, o nível de cortisol no sistema dele está muito alto. E isso produz doenças. Não só doenças da alma, mas doenças físicas também. Então, se você... Não é sobre você não sentir a raiva. É sobre você, ao sentir essa descompensação, que é física, é o que o pastor deu, essas 10 dicas aí. É o que você vai fazer. Para algumas pessoas, o respirar fundo vai funcionar melhor. Um ouvir um louvor, outra fazer uma pausa, sorrir, começar a pensar na sua lista de gratidão. Mas você tem que entender que se manter nesse estado de raiva, vai adoecer o seu corpo fisicamente, vai adoecer a sua alma, vai adoecer as suas relações, né? E tem uma coisa muito legal para a gente lembrar, quando você estiver com muita raiva, é que você é mortal. Porque, talvez, se você estivesse no seu último dia de vida, e você tivesse essa consciência, muita coisa você deixaria passar. Muita coisa não despertaria a sua raiva. Então, quando você estiver bem irado, com muita raiva, quando você, mulher, homem, estiver com muita raiva de alguma situação, eu gostaria que você lembrasse que você é mortal. E se você estivesse no seu último dia de vida, aquela situação, ela teria importância para você? Se a sua resposta for sim, então eu quero te convidar a você aplicar um desses, uma dessas dez dicas que o pastor Josué deixou aqui, para baixar o seu nível de cortisol, e com o seu nível de cortisol equilibrado, junto com o seu nível de serotonina, você é capaz de ter um melhor julgamento da situação e, então, agir. Se a sua resposta for não, olha, Adri, se hoje fosse o meu último dia de vida, esse negócio que aconteceu aqui nem iria me irritar. Talvez eu ia dar risada, talvez eu ia dar um conselho, talvez eu ia só orar por essa pessoa, mas isso nem iria me irritar. Então, o meu convite para você é, deixa passar, deixa embora, deixa passar, deixa isso passar batido na sua vida, porque tem coisas que não importam, e às vezes a gente se sente muito super-homem e super-mulher, querendo levar todas as coisas no peito, comprando todas as raivas que chegam até nós, mas você é mortal. Então, lembra disso. Será que isso realmente importa? E outra coisa, até fiz um desenho aqui, acho que um dos livros mais importantes que eu li sobre família foi aquele Sete Hábitos das Famílias Bem-Sucedidas, do Stephen Cover, e também o Sete Hábitos das Pessoas Bem-Sucedidas. E eu me lembro que, nesse livro, ele conta que visitou uma biblioteca e ele encontrou um livro muito antigo aonde ele viu algo que chamou a atenção e ele colocou no livro, ele reproduziu o seu livro. É isso aqui, ó. Então, ele diz o seguinte, tudo na vida... Deixa eu ver se dá para enxergar aqui, ó. Acho que não dá para enxergar aqui. Está muito branco, né? É. Ó, eu vou pedir para o meu pessoal, ô Letícia, vai lá dentro, pega para mim um pincel atômico, que eu vou fazer isso aqui com o pincel atômico, eu quero mostrar isso aqui, tá? Ô Letícia, pega para mim lá, ô Letícia, ô Rafa, pega lá um pincel lá dentro para mim atômico e eu vou fazer esse desenho, porque é muito importante. Nós precisamos entender, depois eu mostro aqui a ilustração, que entre... Tudo na nossa vida funciona a partir... Até tem uma linha da psicologia que fala sobre isso. Estímulo e resposta, né? Sempre estímulo e resposta. Ou seja, quando eu sou provocado, eu sou estimulado e eu tenho que dar uma resposta. Só que entre o estímulo e a resposta tem um espaço, entendeu? Tem um espaço. Aonde eu não posso ser reativo, eu tenho que ser proativo. E quando é que eu sou proativo? Quando entre o estímulo e a resposta eu crio uma tecla chamada pausa na minha mente. É uma tecla mental. Entre o estímulo e a resposta eu crio uma tecla chamada pausa, uma tecla mental. Você não acha que todos deveriam ter isso em mente no momento de tensão? Sim. E olha, considerando isso que o senhor trouxe, né? Do estímulo e da resposta. E tem que ter a pausa no meio. Você sabe que quanto mais a gente é rápido entre estímulo e resposta, mais animais e animalescos nós somos. Por quê? Porque a gente está ignorando a nossa capacidade sensitiva e racional. Por que os animais, por exemplo, eles sempre têm uma resposta mais ou menos padrão? Porque eles não têm a capacidade cognitiva de pensar. Então, você que está ouvindo a gente, eu queria que você lembrasse que quanto mais rápido for a sua resposta diante de um estímulo, mais parecido com o animal. Você é. E você não é feito para ter um comportamento parecido com animais. E isso vale para tudo. Se você, se a qualquer estímulo de raiva, você já se ir e peca, mais animalesco. Na frente de qualquer imagem, por exemplo, de sedução, você não consegue desviar o seu olhar, mais animalesco. Diante da comida, diante de qualquer coisa que você não consegue se refrear, mais animalesco é o seu comportamento. Então, ter esse compromisso e lembrar que você está apto, você está apta para refrear a si mesmo, porque você não é animal, você não está em evolução. O Senhor, Ele terminou a boa obra em nós no sentido de espécie, não no sentido de aprendizado e evolução contínua, mas no sentido de espécie. você tem tudo que um ser humano precisa ter para implementar uma vida mais racional, mais cheia de fé, mais cheia de compaixão, mais cheia de amor, porque você já tem esses ingredientes dentro de você. Então, quanto mais responsivo você for diante dos estímulos, mais animalesco você está sendo. e isso não é com toda certeza o que você quer construir para a sua vida. Você não quer que as pessoas chegam e falam, ah, você conhece a Adri? A Adri? Que Adri? Aquela cavala que não consegue receber nada e já fica dando coisa nas pessoas. Você não quer construir isso para você. Então, quanto mais pausa você conseguir ter entre o estímulo estímulo e a sua resposta maior o seu nível de maturidade e de inteligência enquanto ser humano. Por isso, as criancinhas, né? Bebê, por exemplo. Você tem um bebê que está com a chupeta na boca. Se você tira, ele, né? Já começa a chorar. Você põe, ele para de chorar. Criança, quando está com brinquedo, se você tira, ele já vai reclamar. Mas por quê? Porque ele está desenvolvendo a maturidade e a capacidade de reagir nos estímulos. Quanto menor é isso, gente, mais animalesco a gente vai parecer. E não é isso que a gente quer, né? Exatamente. Deixa eu mostrar que agora eu consegui, ó. Agora eu consegui aqui, ó. Tá vendo? Ai, que legal. Aqui, ó. Entre o estímulo e a resposta, você precisa criar uma tecla mental chamada pausa para ser proativo e não reativo. Agora, qual é a diferença entre o proativo e o reativo? O reativo, ele responde com base nas emoções. O que é que eu estou sentindo agora? Estou sentindo muita raiva, ira, bronca, vontade de esganar, de apedrejar, de matar, certo? Então, o reativo, ele responde a uma provocação com base no que está sentindo. E o proativo? Proativo não. O proativo responde com base em valores. Entendeu? O reativo responde com base em princípios. Então, não importa o que eu estou sentindo, importa quais são os valores que governam as minhas ações? Quais são os valores que governam as minhas atitudes? Quais são os valores que governam a minha vida? Quando Jesus ensina o sermão da montanha, capítulo 5, ele começa assim, bem-aventurados os humildes. Depois, bem-aventurados os sensíveis, os que choram. Bem-aventurados os mansos. E é interessante que mansidão, no original grego, significa amansar um animal bravo. No original grego, a ideia da palavra mansidão é tomar um potro. é força sob controle. Então, retraduzindo essa palavra no original, mansidão é ter as rédeas das emoções nas mãos, sob controle. Entendeu? Então, o proativo, ele sempre vai responder com base no que é certo, com base em valores, com base em princípios. Por isso que você tem que contar até 10 para fazer as perguntas para você mesmo. Entendeu? Quais são os valores que regem a minha vida? Quais são os princípios que regem a minha vida? Quais são as crenças que eu carrego que regem a minha vida? Então, humildade, mansidão, sensibilidade, fome e sede por justiça. Isso é justo o que eu vou fazer? Entendeu? Isso é justo? Isso está alinhado com o que Jesus pensa e o que Jesus nos ensinou do evangelho? Quando a gente vive assim, muda tudo. E aquela perguntinha chave, em meu lugar, o que faria Jesus? Em meu lugar. Só que por isso que você tem que criar uma tecla chamada pausa para dar tempo de você ter esse diálogo interno antes de responder. Não é? Sim. E tem uma coisa que eu fazia para mim mesma. três coisas que eu quero deixar de dica para vocês. A primeira coisa que eu comecei a praticar quando os meus filhos eram pequenos. Hoje eles têm 19, 15 e 13. Teve uma fase lá que os três eram bem pequenos, né? E faziam coisas que me deixavam irritada. Hoje eu olho e acho uma besteira. Mas naquela época era uma irritação de verdade, assim, né? E eu não queria pecar com os meus filhos. Eu não queria agir com a ira, né? E pecar com eles no jeito de falar, no jeito de reagir. Então, o que eu fazia? Você que tem filho pequeno e que talvez passa por isso também. Eu pedia uma pausa e eu falava para eles. Eu falava, olha, eu preciso de um tempo. Então, vocês vão ficar aí no sofá? Não é castigo, não. É um tempo para a mamãe. Eu preciso de um tempo. Então, não venha atrás de mim chorando. Não discute com o seu irmão, não. E vocês nem estão de castigo. Quem está precisando de um tempo aqui sou eu. Então, me dê assim, dois minutos, cinco minutos. Vocês ficam aí no sofá em silêncio, só respeitando o meu tempo. Porque eu não quero agir na raiva. E aí, a minha filha contou esses dias, pastor, que na verdade eu não falava desse jeito, né? Ela falava, quando a mamãe travava o dente, assim, ó, eu não quero agir na raiva. É porque eles já iam no sofá e ficavam quietinhos, assim, que eu já estava com raiva agindo. Mas era isso, eu pedia um minuto, travava os dentes, aqui, ó, não quero agir na raiva. E pedia um minuto para mim, porque eu sabia que eu não queria ter esse problema para resolver depois. Porque você agir com raiva, você vai gerar problema para você. E os problemas, eles não vão embora sozinhos. Você vai ter que resolver esse problema depois. Então, a primeira coisa, eu pedi um tempo para mim. Segunda coisa, foi, em uma fase, já em fase adulta, eu caí, vamos por aspas aqui, pelo amor de Deus, assim, ó, na besteira, vocês já vão entender, de orar a Deus e perguntar o que ele queria mudar no meu comportamento para agradar. e ele colocou que era raiva. E eu falei, então tá bom, então me faça lembrar, e eu só quero te dizer, você que está aqui nessa manhã com a gente, que a oração funciona. Eu falei, eu orei assim, e numa oração super informal, tá? Senhor, me faça lembrar quem eu feri com a minha raiva. Meu Deus, peguei um caderno. E o Espírito Santo falou para mim, vai atrás de todos esses, eu vou te fazer lembrar. Tinha gente que eu nem lembrava o nome, gente. E ele me fez lembrar. E quando eu ia para essa pessoa, eu contava a verdade. Eu falava, olha, por muito tempo eu não percebi, e isso é de verdade, gente, por muito tempo eu não percebi que a minha raiva, a minha ira podia ferir as pessoas. Mas eu orei, e as pessoas não eram cristãs, algumas não eram cristãs. E eu falava, eu orei, e eu pedi para Deus me lembrar. Então eu só estou aqui porque Deus me lembrou de você. Então provavelmente eu te feri com a minha raiva, com a minha ira, e eu queria te pedir perdão. Era gente chorando, era gente muito ríspida, assim, ok, tá bom, tá perdoada, mas eu fiz a minha parte. Então essa é a segunda coisa que eu quero deixar para vocês. Peça para Deus te lembrar se você feriu alguém com raiva e vai atrás, porque os problemas não vão resolver sozinhos. como eu tinha passado por essa experiência de ir atrás pedindo perdão para as pessoas, eu sabia o constrangimento que isso dava. Você chegar, pastor, eu fui para gerente do meu banco, porque um dia eu estava numa viagem internacional, meu cartão bloqueou com dinheiro, com crédito liberado, cartão internacional autorizado no meio da viagem. eu já tinha usado o cartão e ele bloqueou. E eu, no telefone com a gerente do meu banco, eu chamei ela de incompetente. Ah, você é uma incompetente. Eu estou aqui na Europa, como eu vou pagar a devolução do carro, eu estou na metade da viagem. Você não está resolvendo isso porque você é uma incompetente e plofte. Adivinha, o Espírito Santo falou, olha, bota esse nome na lista, que agora você tem um problema para resolver. Cheguei no banco, chamei ela pelo nome, eu comprei, eu acho que foi chocolate, eu comprei algum presente. Chamei ela no banco, ela não me atendeu na sala dela, ela me atendeu no corredor, no meio do corredor do banco. Eu falei, oi, eu sou Adriane Souto, aí ela falou, eu sei quem você é. Parênteses, você carrega o nome de Jesus, mas você carrega o seu próprio nome, amigão. As pessoas sabem quem você é. Eu falei, oi, eu sou Adriane Souto, eu sei quem você é. Eu falei, olha, eu só estou aqui porque eu agi de uma maneira muito errada e eu estou envergonhada e eu queria te pedir perdão. A mulher arregalou os olhos assim, eu falei, isso aqui é só um presente, não é para justificar, é só para adoçar a sua tarde e para você lembrar do meu pedido de perdão. Ela começou a chorar no meio do banco, o Solu Santo, me abraçou e ela falou, você sabe, eu já ouvi coisas muito piores aqui no banco, nunca ninguém me pediu perdão. Aí eu falei para ela, então eu estou aqui por mim e por todos eles. Ela me abraçou, chorou lá uns minutos e Deus restaurou o coração lá ferido. Então assim, segunda coisa que eu quero te deixar de dica, você falhou, errou na ira, na raiva, volta lá e pede perdão. Não deixa, não deixa isso para depois. Você está construindo a sua história, o seu nome e o nome de Cristo. Isso é muita responsabilidade. Depois de passar por essas experiências, uma outra frase vinha na minha cabeça, porque eu não queria ficar indo atrás das pessoas pedindo perdão, isso é um pouco humilhante, né? É melhor você pensar antes. Aí eu comecei a aprender e aí vinha a outra frase na minha cabeça que eu quero deixar para vocês, que era assim, você está nessa situação construindo um amigo ou um inimigo? Aí eu pensava, nossa, se eu falar isso, eu estou construindo um inimigo. Se eu levantar e falar desse jeito, eu estou construindo um inimigo. Não, se eu falar isso, eu estou construindo um amigo, porque às vezes o amigo precisa também escutar algumas coisas, mas com amor. É em verdade, mas é em amor. Então, eu acho que eu posso falar. Então, essa era a última aprendizada, assim, que ficou na minha cabeça. Você está fazendo isso, construindo amigos ou inimigos? E funciona. Quero deixar essas dicas aí para vocês que funcionam. Que lindo, que lindo. Outro dia, eu cheguei para o meu genro, né? O meu genro trabalhou comigo por um bom tempo e eu era muito pavio curto. Por exemplo, se esquecesse a maquininha de cartão de crédito numa viagem, meu Deus, aquilo ali me tirava do sério e eu já explodia com ele ali mesmo na banca. Eu fiz mais ou menos o que você fez. Um dia, eu chamei o Felipe e falei, Felipe, quero te pedir perdão, cara, porque por muitas vezes eu talvez, quem sabe, até te expus a vergonha por falta de equilíbrio emocional, publicamente e tal. Outra vez, eu pedi perdão aqui para o Eric, que trabalha comigo, eu disse, cara, eu deveria ter uma conversa séria com você, mas não publicamente como eu fiz e tal. E é muito bonito porque isso vai tornando você uma inspiração para os outros fazerem o mesmo, vai fazendo com que você aprenda a negar a si mesmo e crucificar o seu eu luciférico, não é? e vai se tornando um hábito bom, um hábito bom de você, poxa, peraí, eu preciso parar. Então, eu melhorei no trânsito, mas às vezes a gente tem uma recaída para a gente não pensar que chegou assim no nível de maturidade, certo? Que Deus quer, né? Esses dias eu estava no aeroporto, eu consigo me controlar muito hoje em situações adversas no restaurante, no aeroporto, assim, eu consigo me encontrar no trânsito, mas esses dias eu estava na fila, meio cansado, estressado, no aeroporto, né? Aí eu peguei a fila do cartão diamante, porque eu sou cartão diamante, e aí o rapaz perguntou assim para mim, você é cartão diamante? Eu falei, sou, aí ele falou, só que não está marcado aqui na sua passagem, mas eu fiquei tão nervoso, né? Que eu falei assim para ele, que interesse eu teria de mentir para você? Mas eu falei assim num tom muito assim forte com ele, sabe? Que interesse eu teria de mentir para você? Aí ele falou, não, você tem que sair da fila e para outra. Eu falei, olha, eu gostaria que você fosse lá no computador, entendeu? Senão eu vou falar com o seu supervisor, vai lá no computador, verifica a minha pontuação para ver se eu sou ou não cartão diamante. E não saí da fila e fiquei nervosa, só que eu não falei nada mais do que isso, só foi o tom que eu usei com ele. Quando eu entrei no avião, aquilo me perturbou. Eu falei, meu Deus, eu não posso fazer isso, meu Deus. E não dava mais para eu voltar lá porque já tinha entrado no avião, já estava fechando a porta, era lá fora e tal, mas eu fui para casa sabe com aquele sentimento de culpa e com a vontade enorme de voltar lá e falar, cara, me perdoa, não justifica falar nesse tom, eu poderia até explicar de forma diferente. Isso é muito legal quando você se torna sensível à voz do espírito e não aceita mais esse tipo de comportamento, entendeu? E não aceita mais, porque aí se torna um estilo de vida, se torna um hábito, você não ter prazer mais em ofender as pessoas, gritar com as pessoas, eu era muito impaciente, por exemplo, no restaurante, eu lembro que várias vezes eu criei situações constrangedoras no restaurante, tanto pra minha esposa, pros meus amigos e tal, porque eu queria resolver uma questão de forma errada. Depois que Deus começou a trabalhar em minha vida essas questões, eu comecei a pensar de forma diferente, entendeu? E aí eu sempre faço a pergunta, eu carrego o nome de Jesus, eu tenho que ser luz do mundo, eu tô num restaurante que é dos meus irmãos, como diz o apóstolo, como diz o Paulo Borges Júnior, eu tenho que olhar todos na perspectiva de meu irmão, certo? E eu preciso aprender da testemunho realmente do evangelho que eu prego, e você que está nos assistindo aqui, pratique isso que você está ouvindo aqui, eu penso que essas lições e essa revelação da nossa vulnerabilidade vai ajudar você a entender que você não é o único e que dá pra ser diferente, dá pra muitas pessoas me perguntarem aqui, Jesus, como é que eu lido? Até aqui, como é que você lida? Agora, entenda que é uma luta constante, é uma luta diária, ninguém é uma obra acabada, mas o grande segredo é você melhorar a cada dia um pouco. Vou repetir o que eu sempre digo, se você melhorar 1% por dia, no final do ano, você terá melhorado 365%. Para algumas pessoas, é normal, é comum, por exemplo, ficou vendo o Douglas, o Douglas é manso por natureza, não é o ponto fraco dele, certo? Mas é o meu e das pessoas que tem um temperamento mais dominante, mais sanguíneo, não é? Mais, é, 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 é hiper, extrovertido, mas também, na hora da tensão, explode com uma certa facilidade. Então, só não se conforme com o lado ruim do seu temperamento. Você precisa trabalhar isso, não é verdade? Isso, é. E cada temperamento tem uma tendência de vício, de compulsão e de pecado. não que você, não que você não possa cometer qualquer tipo de pecado, não duvide da sua capacidade de pecar, você pode cometer qualquer tipo de pecado, mas com toda certeza, para o colérico, ele vai ter que lutar para não pecar em relação à raiva e à ira, porque é uma tendência de vício e de compulsão para o colérico. e o colérico, pastor, só falando um pouquinho para as pessoas entenderem, ele é do elemento fogo. E essa é a forma certa de você entender temperamento, tá? Por quê? Porque temperamento é a ciência da simbólica. Tem muita gente falando de temperamento, mas fala como se fosse comportamento. E aí mistura, você nunca vai conseguir dominar o seu temperamento se você não entender o que de fato ele é. E temperamento é a ciência do estudo da simbólica para você entender, estudar e dominar uma característica genética que você carrega. Então, você é colérico e vai ser sempre colérico. O pastor Josué ou eu, por exemplo, que somos coléricos, a gente nunca vai ser um fleumático como um Douglas ou um melancólico como uma outra pessoa. Então, a gente sempre vai ter que dominar o nosso temperamento em relação à ira e em relação à raiva. e o colérico ele é fogo. Se eu colocar fogo, por exemplo, nessa folha, colocar só aqui na pontinha dessa folha, o fogo vai querer fazer o quê? Comer a folha inteira. Se você colocar só um pouquinho de raiva em mim, no pastor Josué, e não cortar, naturalmente, a gente vai ter raiva por inteiro. A gente vai querer comer aquilo por inteiro. Aí que entra, por exemplo, o colérico falando não, comigo é assim, eu vou colocar todos os pingos nos is, porque as coisas não podem ficar abertas. Não, vamos resolver isso aqui. Como assim? Eu não sou cartão diamante. Vai lá, vê isso aí pra mim até o final. Porque o fogo, quando você coloca na pontinha, ele vai até o final. Quando eu entro numa briga, eu quero ir nessa briga até o final. Senhora, minha avó dizia o seguinte, pastor, dá um boi pra não entrar numa briga e uma boiada pra não sair. O que que você que é colérico tem que fazer? Aprender a colocar os limites e não exigir que você não vá queimar, não vá ter essa sensação de ira. Não acha que você tá pecando quando a vontade da ira vem dentro de você, quando o fogo pega dentro de você. Você não tá pecando por isso. Você está pecando se você deixar-se dominar por inteiro. Então, se você é colérico do temperamento colérico, saiba que sim, meu amigo, minha amiga, você vai ter que sempre, constantemente, colocar limites, bordas, margens, botões de pausa pra você não pecar, pra você não ser dominado por inteiro por isso. Mas cada temperamento tem as suas tendências de vícios, compulsões e pecados. Esse é o nosso. Então, é bom você ter clareza, porque com clareza você consegue dominar isso aí melhor. Tem uma pessoa dizendo aqui, Pastor José Adriane, um dia eu errei com a minha tia, então eu pedi perdão. Sabe o que ela falou? É besteira. E chamou uma palavra feia comigo e tal. Veja só, quando você faz isso que você fez de pedir perdão, você não está revelando quem a sua tia é, você está revelando quem você é, certo? Você não está revelando o que ela carrega, você está revelando o que você carrega. Então, não importa como o outro reage ao seu pedido de perdão, o que importa é o que você está revelando pra ele e no mundo espiritual. Isso que é importante. Então, se você foi lá, reconheceu o seu erro, pediu perdão e a pessoa não entendeu nada, já não é problema seu. Entendeu? Você fez a sua parte, vá em casa, vá pra casa em paz, dizendo glória a Deus, eu fiz a minha parte, que Deus tenha misericórdia dela, que um dia ela entenda tão bem como eu entendi. Vamos responder aqui, uma, uma, duas perguntinhas rápidas aqui. Meu marido é explosivo e nossa filha de sete anos também está do mesmo jeito. ele não gosta do que vê nela. Interessante, a gente não gosta do que a gente vê no outro como projeção nossa, né? E só quer bater quando ela comete algum erro. O que fazer para mudar isso em ambos? Olha, em relação à sua filha, você tem um papel de educadora. A mãe é responsável por moldar, não mudar, né? Mas moldar todo o caráter e a formação das crianças. Nós, mulheres, somos responsáveis por formar a próxima geração. A mulher carrega isso como uma responsabilidade dela, de molde, de formar, de educar a próxima geração. Então, você precisa passar tempo com a sua filha, ter paciência, colocar esses limites para ela. Você pode ficar com raiva, você só não pode reagir assim. Não é tipo menina, não sinta raiva. Porque isso é um bug interno, porque ela vai sentir raiva. Se ela for polérica, ela vai sentir raiva a vida toda dela. Mas é o que ela vai fazer com isso. Então, assim, não é menina, não sinta raiva. Minha filha, até aqui, você pode ir com a sua raiva. Daqui para frente, você não pode mais. Você ficar chateada e querer expor isso, falando, conversando com a mamãe, demonstrando a sua indignidade, onde já se viu, meu amiguinho, ou você, eu estou inconformada. Deixar ela processar e falar em relação à raiva que ela está sentindo é legal, mas ela bater, agredir, falar palavrão, ou alguma coisa assim, é o limite que você tem que pôr para ela. Então, esse molde é sua responsabilidade enquanto mãe. Você fazer a mesma coisa para o teu marido, dando voz de comando, ordem, tentando educar ele, só vai fazer com que ele olhe para você e veja a mãe. E não é isso que você quer. Então, para o seu marido, o que você tem que fazer é enviar o link da live de hoje, de ontem, falar, amor, eu acho que você precisaria pensar e refletir um pouco nisso, porque isso pode estragar a sua vida. É auxiliar com que ele próprio reconheça nele as coisas que precisa mudar. Mas tentar educar o marido vai acabar com a sua relação. Então, coloque limites e ajude sua filha a desenvolver ferramentas. Aliás, se você não viu as 10 dicas que o pastor deu no começo da live, veja, pausa e anota. E faça de verdade isso com a sua filha. Faz a lista, ensina ela a contar até 10, faz ela praticar isso e para o seu marido envia o link e não se esqueça que seu papel de esposa é auxiliar, não é educar. Exatamente. Agora tem uma outra pergunta aqui muito interessante. Eu sou nervosa, meu pai é extremamente nervoso e eu tenho um tio que faleceu porque era muito pavio corto. Olho para mim e me vejo igual a eles para piorar perceba que meu filho também o que fazer agora? Olha, você já conseguiu identificar, né? Porque aquilo que você identifica é possível mudar, né? Sim, é. E assim, temperamento ele é genético, tá? Uhum. Temperamento é genético e ele é herdado de pais e avós. Então, por exemplo, eu sou colérica e meu marido é sanguíneo e eu tenho uma filha que é melancólica. Nem eu sou melancólica, nem meu marido é melancólica e ela é. Por quê? Porque ela herdou isso da minha mãe. Minha mãe é melancólica. Então, sim, essa carga genética temperamental existe, mas temperamento ele é chão. Comportamento é o jeito que você caminha. Então, você falar que você é colérica significa que você sabe as tendências do seu comportamento. Mas a maneira como você se comporta e mudar o comportamento, a reação é uma responsabilidade sua e é completamente moldável, é completamente inflexível. Você não muda o temperamento que é fixo, mas o comportamento você é completamente apta para mudar. Então, sentir a raiva é uma coisa que talvez você não mude, mas romper em raiva, irar-se e pecar em relação à raiva é algo que você, sim, é capaz de mudar. Não fica tentando mudar ou não sentir a raiva. Você não vai conseguir mudar, mas você é capaz de mudar e de ter habilidades e ferramentas para lidar melhor com essa raiva, essa ira e o fogo todo que existe dentro de você. Porque sim, de fato, existe esse fogo aí queimando no polérico, mas você é capaz de aprender ferramentas, manobras técnicas para se comportar de outro jeito. Não caia no conto de que meu avô, meu pai era assim, meu tio morreu assim. Essa é a minha herança. Não. O destino do seu comportamento é uma responsabilidade sua e não do seu pai. Então, você pode aprender a como lidar melhor com isso e eu posso te ajudar se você quiser. E é interessante que a Adriane Souto, ela tem um trabalho muito legal. Pedro, coloca aí o Instagram da Adriane, porque a Adriane tem um trabalho muito legal. Ela dá mentoria sobre isso, ela tem curso, ela tem e-book, ela vai lançar um livro agora muito legal, 5 mentiras que contaram para as mulheres, não é? Que as mulheres acreditam e você precisa seguir a Adri Souto, ó, arroba Adri Souto, segue ela, se você quer uma mentoria, se você quer o curso dela, os e-books, manda um direct lá para ela, com certeza ela pode ajudar você através do seu trabalho, melhorar nesse aspecto do seu comportamento, do seu temperamento. e eu gostei do que ela disse que o temperamento é chão, não é? E o comportamento é como você caminha sobre esse chão e quando você entende isso muda tudo. E quando você conhece uma pessoa que diz cristã e ela é tóxica, ela só fala coisas para te magoar toda hora, só grita, o que fazer? Depende de quem é essa pessoa, se essa pessoa é alguém que você deve honra como seus pais, se essa pessoa é a sua irmã, então assim, depende. Para cada pessoa na nossa vida, existe algo que nos cabe, né? Não dá para você, por exemplo, abandonar a sua mãe, a sua sogra, só porque ela grita e tem um comportamento que talvez de fato seja tóxico. Não dá para você negar as primeiras coisas. Então, isso é muito importante, viu? As primeiras coisas, elas devem ocupar os primeiros lugares. O papel que os seus pais têm na sua vida, o lugar da sua sogra, do seu sogro, o lugar da sua irmã, do seu cunhado, vem, tem um lugar específico a ser ocupado. E isso vem antes de você sair dessas relações. Então, assim, coloque as primeiras coisas nos primeiros lugares. Se essa pessoa é sua mãe, o que você tem que fazer é aprender a proteger a sua emoção. E a ela, continuar honrando, continuar respeitando. E sim, talvez diminuir o tempo. Ah, se você vai todo dia na casa da sua mãe, você vai começar a ir uma vez por semana, porque o comportamento dela está trazendo atritos para vocês, mas abandonar a sua mãe e uma vez por ano, esquecer que você tem mãe, não ligar, não auxiliar, porque é uma relação difícil, presta atenção nisso, só vai complicar mais para você. Porque a sua responsabilidade enquanto filho, ela chega, mesmo que você quiser evitar, mesmo que você quiser fugir, um dia a conta emocional de não ter honrado a sua mãe, porque ela era uma pessoa difícil, isso vai chegar para você. Então, assim, as primeiras coisas, nos primeiros lugares, filtrando, entendendo quem é. Ah não, Dri, é uma amiga. Olha, você tem que aprender a deixar de caminhar com pessoas que vão corromper os seus bons costumes. Existe um versículo na Bíblia, em Provérbios, que diz as más companhias corrompem os bons costumes. Se essa pessoa é uma má companhia para você e é uma amiga, uma amiga da faculdade, que naquela época fazia sentido a amizade de vocês e agora você está vendo que não faz mais sentido, você tem que ir atrás de novas companhias sim. Por quê? Porque a amizade, às vezes, ela é temporal, é para um momento, é para um ciclo, é para uma situação na sua vida e se você está percebendo que essa amizade está te fazendo mal ao ponto de corromper os seus bons costumes, feche esse ciclo aí para você. Mas existem pessoas que você precisa aprender a se doar e aprender a colocar no lugar certo. Então avalie quem é essa pessoa aí que você está falando. Ótimo, maravilha. Ora, nós ficaríamos aqui até a meio dia conversando, mas a Dri tem compromisso e eu também. Foi muito bom, Adriana, estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu quero que você compartilhe esse link com o seu pai, com a sua mãe. Eu quero que você compartilhe esse link com a sua família, com a sua igreja. Quem sabe você assiste junto lá nos pequenos grupos. Sabe por quê? Às vezes, num bate-papo como esse, a gente entrega algumas chaves que podem mudar sua vida para sempre. Então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Dá o seu like aí também para que o YouTube mande esta mensagem para mais gente. Deus abençoe. Um abração em todos e até semana que vem. Obrigada. Até. Deus abençoe vocês. É sempre muito bom falar com a Dri Souto pois ela sempre tem assim, uma palavra, não é? É equilibrada, ponderada, muito interessante, tá? E não deixe de seguir arroba Dri Souto, ok? Deus abençoe você, sua casa, sua família, Deus abençoe o seu lar. Um grande abraço e até amanhã.